Começando a live aqui também no Facebook. Oi, Jane. Então, o pessoal que já chegou aí no Instagram, tobe os coraçõezinhos aí, gente, aperta nesse coraçãozinho aí pra poder aumentar o pessoal saber que o trem já tá acontecendo. Isso, aperta mesmo e segura que aí sai um monte assim. Ou pega o aviãozinho, manda pros colegas, já manda pros colegas de vocês. Eu vou gerenciando daqui. Atualizar o do Face. Meus caros, começamos mais um... Aê, gostando de ver. Mais um informando. Mais um informando sobre educação física. A nossa série, as nossas lives que complementam, fazem parte das nossas aulas de educação física do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama. E nós estendemos a parceria aos colegas de educação física dos campos... Hoje, contamos com o professor Edivan Carlos, do campus de Paraná, de educação física, que vai se apresentar e vai falar, conversar com a gente sobre saúde e qualidade de vida, né? Professor, fica à vontade, pode se apresentar. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, alunos. Todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar desse projeto. Projeto muito bacana. Com o advento das novas tecnologias. Posso começar com a minha falação? Juarez. Sim, fica à vontade. Então, vamos falar de onde eu falo, né? Quem eu sou. Como eu falei, eu sou o professor Edivan, eu morei na Paraíba, 28 anos na Paraíba, onde eu me formei na Universidade Estadual da Paraíba. Na época, dentro da faculdade, surgiu aí, como professor substituto lá na escola estadual, e eu, já mesmo na faculdade, comecei a administrar algumas aulas lá. Então, veja que loucura, né? A gente estudando e já tendo que ir para a prática. Foi muito difícil na época. Mas, enfim, eu me formei lá e no ano de 2001, né? Meu irmão foi de férias para lá e eu venho a Rondônia, né? Esse grande estado. O estado promissor, como é que é hoje ainda. E chegamos em Jiparaná, e naquela época, eu tive um concurso para o estado, de Rondônia, né? Secretaria Estadual, a Seduc. E aí, eu realizei o concurso, fui contemplado com a vaga, onde passei nove anos em se dando uma rede estadual. E, com o comitado, também trabalhei com uma escola particular, aqui em Jiparaná. Então, eu fazia dupla jornada, né? O professor tem que se virar para correr atrás. E trabalhava nas duas, essa dupla jornada, 60 horas. E, volta de 2003, aproximadamente, eu entro numa pós-graduação do Instituto Cuiabano de Educação, o IS. Essa pós era em psicopedagogia, com habilitação em educação especial. Essa psicopedagogia, ela, para que os alunos entendam, ela trabalha muito, é uma área da psicologia, que trabalha o distúrbio de aprendizagem, né? Para alunos que têm necessidades especiais ou não. Alunos que têm dislexia, entre outras, outras dificuldades de aprendizagem. Isso aí, a gente vai, quando foi agora no ano de... Eu fiquei no estado até 2010, né? Onde, junto com o Juarez, eu me lembro do Juarez, quando a gente foi fazer a prova do IFRO, em 2008, né? Ele saiu na frente... Ele saiu na frente aí, entrou primeiro no IFRO, questão de... Acho que um ano, né? Eu entrei em 2010. Eu também. Eu entrei em 2010? Então, eu entrei em agosto, né? Nós fizemos o concurso em 2008, e como estava em expansão, vou chamar lá uns poucos. Então, a gente já está desde o início, praticamente, né? Já fizemos mais de 10 anos de IFRO, fizemos 10 anos esse ano? Isso. Estamos aí até... Daqui a uns 50 anos, quando vem a aposentadoria. E nesse meio... Nesse meio aí, em 2000 e... 2016... 2015... 2015, né? Eu ingressei no mestrado na Uni. Passamos bem essa batalha. Hoje, sou mestre em educação escolar. E futuramente, vamos ver se a gente tem ingresso aí no doutorado ou não, permanece. Porque é uma loucura, né? Mestrado e doutorado. A pessoa fica meio maluco, tanto estudo. Acho que o que os alunos sentem... Guardando os níveis, a pressão que os alunos sentem no IFRO, acho que eles multiplicam aí por uns 10 mil, 10 milhões. Mas é assim mesmo. A gente tem que estar sempre se qualificando, né? Sempre lendo. Enfim. Então, está aí um pouquinho da... Da minha trajetória, tanto pessoal como profissional. E... É isso aí. Muito bom. Posso... Tranquilo aí? É o Paraíba lá, o nordestino. Talvez que tenha alguma oportunidade. Fabiana entrou aí. A Fabiana sempre assiste. É, a professora participa. A Fabiana está lá. Ela é uma professora binacional. Ela trabalha... Ela trabalha... Ela trabalha tanto no Brasil como na Bolívia, né? O campus... É. Mas onde ela vem para o Paraná? Ela está querendo vir... Quer... Quer poder sair. Ixi. Não, deixa... O Facebook tem problema não. Daqui a pouco... Aí o que você faz? Você vai clicar naquele link de novo... E aí ele aparece aqui e eu te adiciono. O Instagram ainda continua. É... É... Lá no Messenger, aquele link que eu te mandei. Ah, a Fabiana rindo? É... Certeza. Isso. A pé... Aham. Certeza. Obrigado. Obrigado. O Luiz do Basquete, lá do Mato Grosso. A Aline é a baiana. Qual é a Maranhense? Baiana. Baiana, né? É a Jorge Amado. Então, desde o remoto do homem primitivo, já se praticava atividade física. O homem é um ser que precisa de movimento. É um ser animado, como a gente chama. E a educação física vem se construindo ao longo da história. E passando por várias modificações, várias fases. Com certeza não vai ficar parada aqui. Porque, como objeto de estudo, é o movimento humano. E requer muita renovação. E aí, depois, a gente passa por várias fases. Tem Grécia Antiga, Roma. Aqueles filmes, quem assiste aqueles filmes antigamente, eles vão ver que o pessoal se preparava para as guerras, para as lutas. E até luta contra animais ferozes. E vai passando. Isso faz parte também da história. A gente vai fazer um link com a história da humanidade. Às vezes, a gente está tocando um assunto com os alunos. E eles falam, professor, isso aí é conteúdo de história. Eu falei, pois é, tem relação. A natureza humana, ela vem desde os primórdios. Qual é a biologia? Isso aí é de biologia? Isso aí é de sociologia? Filosofia? Professor de educação também é filosofa, né? Então, eles partem de várias ciências, né? Para a gente utilizar essas ciências, chamar ciências humanas. E a gente estudar, aproveitar dela para estudar também o movimento humano. E aí, existem várias definições, né? Por muito tempo virou importância só do corpo atlético, corpo físico, né? A gente passa pelo... Aqui no Brasil mesmo, a classe médica, né? Foi muito forte, né? Educação física, a questão do higienismo, né? Depois passa pela área militar, né? E hoje, interessante, eu acho que os alunos aí já vivenciaram, ou no fundamental, ou no médio, algumas atividades, alguns exercícios construídos que nós temos aqui, ele já vem lá daquela área militar, né? Pós-chinela, pós-de-frente, aquele pague, pague 10. Hoje, o professor, quando faz algum desafio, ele coloca como desafio. Mas naquela época era como punição, né? Se não atender, você vai responder ali, entre outras coisas, né? Desgaste físico, né? Então, é interessante essas passagens. E depois vem a parte esportiva, né? Nacionalismo e... E foi muito forte o esporte, e até hoje também é realizado muito forte esse esporte, dentro das escolas, dentro dessa... E aí ficou um questionamento, né? Mas a educação física é só esporte, é só ginástica, né? Sabemos que não, que ela é muito mais ampla. O esporte só faz apenas parte desse processo de construção e reconstrução, né? Então, para definir a educação física, tinha várias definições, que você encontra aí nas pesquisas. Eu encontrei uma aqui bacana do Barbante, né? Vou dar uma lida aqui, ó. A educação física passou a ser definida, né? Ele fala que é um processo educacional, que usa o movimento como meio de ajudar... de ajudar as pessoas a adquirir habilidades, faz parte de nós, né? Das nossas habilidades. Nosso condicionamento, né? Conhecimento e atitudes que contribuem para seu ótimo desempenho e bem-estar. Estamos muito ligados à questão do bem-estar, né? Isso é uma definição que ele deu, meio que... Ela não é muito específica, ela é mais abrangente da educação física, como tem outras, tem várias, né? E ele sempre fala também que o objeto de estudo não é só o movimento humano, né? É o estudo da educação física do ser humano, né? E que o ser humano é um ser biológico, ele é um ser emocional, cognitivo e social. Então, é um ser integral. E por ser um ser integral, é um ser complexo, né? Nós sabemos que há muitas interfaces de estudar o ser humano e eu acho que até hoje vamos continuar estudando porque tem sempre algo mais a ser estudado, por mais simples seja, né? E aí a parte também é a educação física, quando se fala em educação física, a gente pensa logo em escola, fechada ali em escola, né? O que era antigamente, era mais centralizado ali na escola. Hoje em dia nós sabemos que quando ela passa para a saúde pública, né? Quando chega... Já era, já tinha esse movimento, esse saber que ela faz parte da saúde, né? Saúde preventiva, mas não estava ainda regulamentado, digamos assim. Então, como a educação física escolar, né? Vou ler um conceito aqui que eu achei bem legal, né? Que a educação física escolar pode ser dida como uma disciplina que introduz e entrega o aluno na cultura corporal do movimento. Eu acho que aí é que chega na educação física que nós queremos, né? Onde você valoriza toda a cultura cultural do movimento, né? E nós sabemos que existe uma cultura, só várias culturas. Cada aluno mora na região, bairro, estado, o país, ele traz consigo sua cultura, seja ela cultura familiar ou no bairro, e traz também esse movimento cultural, né? Essa, que diz aqui na definição, essa cultura corporal do movimento, né? Que ela aprende desde a sua infância. E vai, a partir dessa cultura corporal do movimento, né? A gente pretende formar um cidadão que vai produzir, ele produz essa cultura corporal do movimento, ele reproduz ela, né? E, mais interessante, transforma, né? Pega as aprendizagens dele, né? Consegue transformá-la em novas, que aí vai passando geração em geração, né? Isso vai capacitar para ele usufruir de várias coisas que a educação física oferece, né? Que são jogos, esportes, danças, né? Lutas, ginásticas, tudo isso em benefício da sua qualidade de vida, né? Toda manifestação cultural, ela é importante. Até atividades reproduzidas ou criadas, e novas vai vir aí. Nós vemos aí quantos ritmos e danças que aparecem e vão aparecer, né? Que movimentos culturais bacanas. A própria religião também tem, participa disso, né? Como um fenômeno cultural. Então, a nossa importância, ela não fica só na escola, né? Mas também toda a sociedade. A escola passa a ser apenas um meio ali que a educação física também vai levar esse benefício, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Mas aí, quando vem o Conselho Federal de Educação Física, né? Ele vê nessa abrangência toda, né? Que a educação física, ela ficou com licenciatura plena. Antigamente só existia licenciatura, e aí era para as escolas, né? E aí, em clubes, eram instrutores, jogadores, atletas, né? E aí, devido a essa dimensão tão enorme, que eu acho que só vai ser ampliada, ela também divide o curso, né? A educação física em licenciatura e bacharelado. E aí vem a poder muito forte, que antigamente já existia, mas as academias, tantas academias particulares, como academias de rua, atividade física ao ar livre. Então, a questão de saúde pública, ela foi muito forte nos últimos tempos, e a tendência é que isso passe a ser valorizado ainda mais, né? Já tem especialista, e eu estava assistindo até uma entrevista agora do Covid, lá, as secretarias estaduais, a de São Paulo, e o cara é bem claro, ele fala que não tem remédio melhor do que atividade física. Ele, ela é preventiva, ela resolve várias doenças que existem, que podem amenizar, não ter, fazendo atividade física desde a infância, né? Quando você faz, cria esses hábitos. E aí, o Conselho Nacional de Saúde também, ele coloca os profissionais de educação física como profissionais de saúde, coisa fantástica, né? Que era só ligado à educação, e agora o Conselho reconhece, né? Em 97, e hoje o professor de educação física, o profissional de educação física, ele também faz parte do sistema único de saúde, né? Aquela equipe multiprofissional, tem médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, é um rol muito grande de especialidades que tem lá, e lá, também o profissional de educação física, né? Dada essa importância, ele traz esse rol de multiprofissionais, para perder da importância. Nós temos muitas coisas enraizadas na educação física, escolar, né? E nas nossas mentes também, mas faz parte da cultura, aqui está se modificando, já se modificou muito, mas ainda tem muita coisa enraizada, e o povo pensar que é muita área esportiva. E aí, o aluno pode estar se perguntando, né, professor, mas ainda hoje existe. É claro que existe, o esporte não pode ser totalmente fora, também não pode ser só esporte. E aqueles alunos que não gostam de esporte, né? Que maneira a gente vai incluir esse aluno, de outra maneira. E muitas vezes, o professor também tem que seguir uma emenda, né? Que está lá, apesar de a gente estar querendo modificar, de trazer mais coisas que a emenda apresenta, mas ainda fica coisa muito forte, como esporte, às vezes só aquele quarteto mágico, né, que o pessoal chama, basquete, handball, vôlei, futsal. É lógico que vai ter atletismo, vai ter outros. Mas nós estamos sempre alinhados a diversificar o máximo, conversar com o aluno, propor novas ideias. Porque a própria Base Nacional Comum Curricular, assim como os especialistas anteriormente, eles falam que a construção tem que construir junto com os alunos, né? O aluno não é mais aquele que ser passivo, vai só reproduzir. Tem que discutir, vai ter que conversar, vai ter que sugerir novas ideias. Mas eu acho que eles já estão passando por isso nos jogos escolares, acho que em todos os campos aí, já depende também da capacidade que nós temos, né? Mas na economia de jogos eletrônicos, vamos incluir jogos de raciocínio, então a maior variabilidade de jogos, de movimento, de raciocínio, tudo que a gente puder incluir, eu acho que a gente tem tempo para fazer isso, e às vezes muita coisa fica de fora, porque a gente não... naquele período que foi nos fornecido pela gestão, não é capaz. Está travando? Acabou tudo aqui, calma. Não, deu só uma travada. Não, deu só uma travada, mas já voltou. Mas o pessoal está ouvindo aí? Está muito rápido ou não está? Não, está ouvindo. Não, está ouvindo. Está aí, pessoal. Como é que está aí, pessoal? Está muito rápido? Está muito rápido ou está bom assim? Está tranquilo? Além de eu falar muito rápido, né? Questão do paraibano, não sei além. Que a Baiana tem muita calma. E também estou com um aparelho aqui, recém colocado. Mas... Então, a educação física, ela passa por essas fases todas, essas transformações, e vamos continuar transformando. Não pode parar. O ser humano, ele... Cada dia acontece coisa nova, e nós vamos transformando. É lógico que a sociedade, ela avança muito mais rápido do que qualquer sistema, seja ele de ensino, seja ele de saúde. E aí, a gente vai ter que ir buscando essa renovação, de acordo com o que nós pudemos. Às vezes, eu pergunto muito ao meu aluno, como é que ele... Às vezes, até em prova, né? A outra avaliação, como é que ele está vendo a nossa educação física, e como seria a educação física que ele queria. E aí, tem uns que dizem que está bom, outros que não. Tem uns que subiram natação, eu falei, beleza. Isso dá um feedback a gente para a gente poder. Beleza, mas natação a gente não podemos. Nós não temos piscina, não é como Colorado, né? Nem, nem. Então, assim, a gente faz dentro daquilo que é a possibilidade de fazer, mas está sempre aberto. E esse feedback, inclusive, é interessante, porque eles vão nos dar aí um feedback que possa mudar a maneira de avaliar, ou de construir juntos, essas formas de poder incluir todo mundo. Aquela questão de não fazer mais atividade física, eu acho que nós temos que rever. Sabemos que tem muito aluno que não gosta, né? Mas eles têm que se cuidar da saúde, né? Nós estamos com 40 milhões obesos, no Brasil é muita gente, aproximadamente 40 milhões, e aproximadamente 60 milhões de sedentários. É muita gente. Muita, muita, muita. Isso reflete lá na saúde pública, lá na frente, saúde da pessoa e saúde pública. Os dados aí... Uma coisa interessante, Edivan, sobre isso que você falou agora, tem muito aluno que, na realidade, não é que ele não goste. Você sabe que exercício físico, ele passa por um hábito, você tem que ter o hábito de praticá-lo. E vendo alguns feedbacks dos alunos, porque a partir dessas lives, eles têm um formulário para preencher uns questionamentos, né? Lá no Ava, que eu deixo, que é do Google. Aí, alguns deles colocaram, o professor, na minha escola antiga, eu não fazia. Na minha escola antiga, o professor não exigia. Na minha escola antiga, era futebol todas as aulas. Na minha escola, era só vôlei. Aí, quando a gente chegou no IFRO, a coisa mudou, a coisa é diferente. Aí, eles avaliaram com relação aos temas propósitos, pelo Juliano, pela Andressa, pela Fabiana. Então, o feedback que a gente vem tendo é até, de certa forma, surpreendente, né? Estou fazendo um trabalho novo também com o pessoal dentro da... Hoje, eu postei o segundo desafio. São a gente fazer sete exercícios. São sete dias de exercícios para eles. Cada dia com um exercício. Eu já tenho muita experiência com esse negócio, assim, de aluno mesmo. Imagina, um cliente de academia que ele me paga uma mensalidade, mas ele não treina. Ele não gosta de treinar. Então, eu tenho muita experiência, desde a época da minha graduação, que já trabalhava em academia, da mesma forma como você, eu também trabalhei. Os caras... De ter o aluno, assim, eu não gosto. Aí, você faz uma fichinha desse tamanho e depois vai acompanhando e vai melhorando. Aí, a aluna chegava para mim e falava, Juarez, eu odiava isso aqui. Agora, eu não vivo sem. Então, assim, a gente... Muitas vezes, é falta desse hábito, né? E gozar do benefício, das pessoas poderem... É, teu benefício. É, teu benefício. O Alakson está falando que eu estou com eco. Tá, Alakson. É só no Facebook, Alakson. É só no Facebook, Alakson. É... É... E tu sumiu do Facebook agora. Que é o Alakson? Não, tu. Eu vou... Até uma pergunta que ele deixou aqui para você, aproveitando o incêndio, aí na tela do Facebook, tá vendo? Como é que você analisa a importância das competições internas, regionais, regionais, como valorização dos alunos que se destacam no esporte? É de fundamental importância, né? A gente... Eu fiquei muito me questionando na época que, assim, nós temos competições escolares, se nós fazemos um intercurso, isso é algo que é... Lógico que é para uma clientela reduzida, que é aqueles alunos que gostam de esporte, né? Mas como foi direcionado ao esporte, é fundamental que haja mais competições. Nós ficamos muito presos. E aí também é a questão do tempo em si. Por exemplo, nós fazemos aqui a parte escolar, que é a maior inclusão aí e variabilidade. Quando a gente fecha para um campeonato municipal, que é a primeira fase do JOER, né? Tem ali um grupo de alunos que participam e depois vem as fases regional, estadual. Mas fora disso, passou desse calendário, não existe mais competições. Nesse nível, regional, a contenção é aberta, mas é muito diferente da competição escolar, né? E uma vez eu questionei a Secretaria de Esporte, olha, o que você não faz antes do GENS, aqui a gente chama o GENS, né? Jogos para o Municipal. Você não faz uma competição já avisando o JOER, né? Que seria interessante. E poderia também até depois, pós isso, fazer uma competição. Porque tem aluno que ele está ainda na vida escolar, mas ele, naquela idade lá, ele, a gente chama que estourou, né? Então essas competições são fundamentais, elas deviam ter mais. para a gente analisar, né? Outra coisa também que eu, que você estava falando em jogos escolares, tem coisa que tem que ser mudada. E vou dar só um exemplo agora. Se o aluno estiver estudando no IFRO, ele é campeão lá na fase municipal, aí chama metropolitana, se eu não me engano. Esse aluno lá, vamos supor que ele está lutando judô, né? Ele vai, que é campeão, por algum motivo ele sai do IFRO e vai para a escola pública, ele perde a vaga. Ora, que valorização a gente está dando para ele? A vaga é dele. Ele estava representando o IFRO até aquela fase municipal, por algum motivo eles saem, ninguém sai porque quer, sai para um coletor ou vice-versa, e ele perde a vaga. Então eu acho que se não diz isso, desvalorização do atleta, porque é dele, é judô, é individual, a minha, foi eu que errei. Eu só estava aí aprendendo aquela escola naquele momento. Parabéns, você ganhou a primeira fase pelo IFRO. Qual escola você está agora? Escola X, vou continuar a minha carreira de aluno atleta e continuo. Isso é uma das coisas que tem que ser modificada. Outras coisas que nós fazemos no IFRO e não faz também no JOER, é essa seletividade. Essa seletividade, o aluno compreendeu o seguinte, você chega para o aluno, você fala para mim, olha, a partir do nosso entendimento aqui no IFRO, vocês vão ser avaliados individualmente e coletivamente. Então vocês dêem tudo de si que você, você pode ganhar e participação da fase estadual, ganhou, mas sua dedicação não foi tão boa quanto o aluno de Porto Velho. É um aluno de Guajará, um aluno de coisa. Então, você não pode, por exemplo, ter um atleta em Guajará Milim excelente, top, que qualquer um queria no nosso time, mas Guajará não chegou na final do Fora, do Futsal, por exemplo, e esse aluno se perde. Isso eu estou dando um exemplo de Guajará, mas pode ser considerado. Então, assim, no JOER também devia ser assim. Dizia assim, professor, você tem a... Não o que você vai fazer, mas você pode trazer esse aluno, porque lá também diz no regulamento que descobrir atleta, se vocês viram no regulamento lá, tem. É descobrir talento, um dos objetivos do JOER. Mas você descobre talento, e esse talento não vai? Mas a pergunta do Alex é interessante, é muito importantíssimo, importantíssimo, essas competições nesses níveis regionais, isso aí vai desencadear na frente, se o atleta tiver foco, ele vai sair. Nós temos uma técnica de Paraná aqui do JOER, de basquete, eu acho que o Jair, não sei se conhece, mas ele foi jogar nos Estados Unidos. Ele é o filho da Simone, do Sr. Simone, ele se destacou aqui, o Porto Velho chamou para o brasileiro, e ele foi para São Paulo, e de lá, treinou no Palmeiras, e lá foi para os Estados Unidos. Nós tivemos uma atleta de vôlei nosso, que ele foi jogar na segunda divisão em São Paulo de vôlei, isso em 2011, e foi até para o Canadá, mas hoje acho que não está mais jogando, acho que está dando até, ele deu aula aqui quando voltou de inglês, e um monte de coisa. Mas assim, o atleta, ele vai para onde ele quer, ele precisa de apoio, é justamente o que o Alex está dizendo, que esse apoio tem que ter, porque muitas vezes a pessoa se perde, porque parou ali, eu não vou ter mais jogo, não tenho mais, eu estou fora dessa idade, e não tem mais outras competições, e às vezes, muitas vezes, ou ele não quer, ou ele termina parando, mais ou menos seria isso? Eu acho que é isso, você conseguiu contemplar o que ele queria, em relação à valorização dos nossos alunos atletas. A Jamile, ela fez uma pergunta, voltando para o lado da qualidade de vida, se achar, aqui em Porto Velho, nós temos alguns espaços públicos, para a prática de exercícios físicos, como por exemplo, o espaço alternativo, eu entendo que ela, assim, vocês acham, vocês acham errado, tem alguma consideração com as pessoas, que lhe correram, caminhar no espaço alternativo, eu não sei se ela quer dizer, por causa da quarentena, ou se ela, e sem orientação, entendeu? Vai, começa a caminhar e correr, e não tem orientação de professor de educação física. Eu estava, eu estava aqui, seguindo os tópicos, até lá, estava só na educação física, mas, uma coisa relaciona a outra, né? Uma atividade física. Ela falou um ponto interessante aí, na qualidade de vida, comentou um pouquinho na qualidade de vida. São vários fatores, né? Que a gente, o termo qualidade de vida também, é muito complexo, né? Sempre afunila para o bem-estar, né? E o bem-estar, vai a questão da saúde, e alguns fatores, que determinam isso. Quando ela fala no, no local aí, espaço alternativo, é um dos, é um dos fatores ambientais, né? Imagino que você, será, é, que, depois eu chego na resposta da pergunta dela, mas, é, um dos fatores é o ambiente, né? Na minha casa, é, eu tenho rede de esgoto, não tenho? Tem algum parque que eu caminhar, não tenho? É? Porto Velho tem esse parque excelente de caminhada, Chiparandá tem um ou outro, mas o ideal seria que todos os bairros tivessem, né? Os fatores são fatores eletroitários, diferenças de força, resistência, né? Eu vou chegar neles depois. Mas, no caso dela, é, se é errado o pessoal caminhar lá, aí, se o ponto de vista dela for, for simplesmente chegar e caminhar, e não ter nenhuma orientação, não é? É, eu, toda atividade física, atividade física é mais simples, né? Que é um andar, um caminhar, qualquer movimento corporal, né? Pode ser considerado atividade física. Mas, o exercício físico já, já é um pouco complicado. Já tem que ter orientação. Uma caminhada, ela não traz muita contraindicação, não, porque a caminhada, o esforço é muito pequeno, muito, muito leve. Já uma corrida, já requer orientação, já quer uma série de fatores, uma anamnese mais, mas bem detalhada. E, e outros tipos de atividade física, ginástica, esse aí, precisa de orientação, é, e as orientações não podem ser, ah, eu vi, eu vi, num filme, eu vi, eu vi na internet, eu vi uma coisa, alguém fazendo, eu vou fazer. Ora, cada um é um ser individual, existe o princípio da individualidade biológica, né? Mesmo você tendo a mesma idade, mesmo peso, mesma característica, é diferente a atividade que o professor, ou, vai passar para você, né? Porque tem que saber qual o seu nível de aptidão que você está hoje, quais os seus fatores eritários, qual o estilo de vida sua, você está vendo, qual o ambiente que você vai fazer, quais os atributos pessoais, né? Idade, como é que está a sua força, né? Se você é fumante, não é? Então, enfim, é, tem, se você é um ser humano que já faz treino, é, periodicamente, está começando agora, então, eu não sei se basicamente será isso. É, então, tem que ter sempre orientação, né? As atividades, atividade física, já, praticamente não precisa, que é o que a gente já faz no dia a dia, qualquer movimento corporal, um alongamento quando acorda, uma caminhada, varrer a casa, mas mesmo assim, tem gente que vai à casa e sai todo dolorido. Mais ou menos seria isso, Jamil, né? É, Jamil. ou seria para outra vertente? Não, eu acho que é isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo. Depois ela coloca alguma observação. Mas beleza, pode dar continuidade. É, se você, é interessante que, apesar da minha ideia, não sei se futuramente fazer um doutorado, ou quem pretende, é, a ideia de, o que é que fizeram, os governos, quando colocaram a educação física, no SUS, né? No Conselho Nacional de Saúde, dizendo que tem que ter aquele profissional. eles falam que tem que ter, mas muitas vezes não contratam. Qual a ideia que seria ideal? No meu ponto de vista, né? Não adianta você pegar, é importante colocar aquelas academias de rua, aqueles instrumentos, é importante. Porém, falta uma coisa primordial, falta o profissional lá para orientar, né? Não é que assim, a academia está lá, de rua, ainda bem que tem lá, porque, a qualquer momento, uma pessoa pode lá, chegar a exercitar, mas falta a pessoa principal, que é o profissional da educação física, né? Ela tem educação física. Então, não vai entender. Qualquer posto de saúde, teria que ter uma academia daquela, né? É lógico que podia ter outros instrumentos, né? Qualquer posto de saúde, qualquer bairro, e ir nos hospitais, principalmente, e ali, o médico, não adianta o médico também dizer, olha, procura um professor de educação física, vai fazer, né? Ou um, né? Mas, procurar onde? E eu não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não sei onde procurar. Então, seria que tivesse um posto ali, olha, você passa, como fala, quando é fisioterapia, passa na sala fisioterapeuta, para marcar, mesma forma, aí, a saúde, a qualidade de vida, a saúde da população, seria bastante efetivada. É, passa ali no professor de educação física, marca um horário com ele, né? Sua taxa aí está alta, sua obesidade está, né? Seu sobrepeso, né? Sua pressão está muito, coisa, então, passa ali com ele, marque isso aí, isso seria pertinho de casa, né? Essa orientação ia chegar ali, praticamente dentro da casa da pessoa que mora ali, pertinho do posto. Aí sim, eu acho que seria interessante, né? É, fazer essa, essa equipe muito profissional, né? Que eu acho que existe muito pouco ainda, tem muito pouco profissional, é, para ajudar nessa qualidade de vida. Tem uma pergunta aqui que, aproveitando que você está falando disso, está perguntando assim, qual a importância de se praticar os exercícios? Tipo assim, às vezes está faltando entendimento também na população, qual a importância para praticar diariamente para a melhoria da saúde e qualidade de vida? Isso. Olha, os benefícios são enormes, inclusive agora, até para a imunidade no COVID agora, você tem que estar com o corpo saudável, né? Imunidade baixa. Então, ela diminui o risco de doença do aparelho cardiorrespiratório, né? Que melhora, diminuindo aí a pressão arterial, que a pressão arterial, ela pode desencadear aí vários outros tipos de doença, né? E a população sofre, é um grau muito grande de pessoas que têm essa pressão muito alta aí, e a atividade física é provável que ela diminui essa pressão, melhora, né? Os aspectos emocionais também, você, às vezes, por exemplo, nós temos agora com pressão muito grande dos alunos, muita tarefa, muita atividade, isso, e ele tem que dar uma parada, tem que fazer uma atividadezinha qualquer, né? Há estudos que dizem que você passou mais 50 minutos aí, ou lendo, ou estudando, a cabeça já não dá pra simular muita coisa mais, então dá uma relaxada, anda, como a gente tá numa quarentena, anda dentro de casa, dá uma volta, relaxa, faz atividade, né? É, a autoestima também melhora, né? Tem pessoas que, se você, esse pessoal que, que tem distúrbio, que vai pra depressão, o médico também orienta a atividade física, né? qualquer problema de saúde que vai ter, qualquer um, o médico vai, o especialista vai dizer, procurem fazer atividade física, uma das coisas que ele coloca é atividade física, né? Se é pra alimentação e nutrição, é nutrição, mas atividade física, né? É, do ponto de vista também da, é, inversamente proporcional, né? Queima calorias, né? Pra quem quer perder peso, é, ela, enfim, ela só traz benefício. Inversamente também, pra quem não faz, aí vai vir o risco de várias doenças, né? Acúmulo de gordura, obesidade, é, sensibilidade a resfriado, olha que nós estamos nesse período, né? Que é uma, que é uma, uma pandemia aí, viral, então, fica muito susceptível a isso, quem não faz isso. Então, depressão, ansiedade, pessoas estressadas, a questão com o tempo nosso, né? A questão da osteoporose, enfraquecimento dos ossos, a idade vai fazendo. Então, é, é um ganho. Às vezes a pessoa diz, somos o que comemos, né? E também somos o que fazemos, em termos de atividade física. É, é como se fosse uma poupança, né? Eu, se eu, logo desde criança, começo a fazer atividade física, me alimentar saudável, ter essa rotina, né? Ser fisicamente ativo, isso aí, lá na frente, vai me dar muitos ganhos, muitos benefícios. Antes, durante, nem depois, né? Estou falando assim, em pessoas que não fazem atividade física, lá na frente, ela vai fazer não mais por prazer, porque gosta, porque é um método que fala, ou tu faz, ou tu vai partir para outro espaço. Tu morre. Tu morre. Então, hoje, todos os veículos, toda a mídia, tudo se vem para isso, né? Antigamente, era muito forte, principalmente nas academias, a atividade física foi o ideal de beleza, né? Como se existisse um ideal de beleza, né? Eu falo que todo mundo é feio, todo mundo é bonito ao mesmo tempo. Depende do gosto de cada um. Não tem, não tem. E essa questão, e aí também da beleza, de falar, é, a, a modelo mais bonita do mundo, isso não existe. Tem modelo que é feio pra caramba, que é o título mundial. Isso aí é a mídia que, um grupo de pessoas que está gerando muito dinheiro, que faz isso. Esse é o melhor jogador do mundo, desde quando existe o melhor jogador do mundo. Se ele é o melhor jogador do mundo, ele vem jogar bem todos os dias, melhor que os outros. E a gente está vendo que isso não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com, também com muitas informações falsas, né? É, tem muitas informações aí de pesquisa, que elas não são finalizadas, e já botam nas redes sociais, e você já começa, não, eu vi que é assim, que é assado. É, vocês têm que ser, ter, permitem a vocês, a dúvida, né? Eu vi aquilo, então tá. Se nós não soubemos, o professor não souber, eu garanto que eu digo que nós vamos pesquisar, pra saber, que nós não sabemos de tudo, né? São muitas informações. Então, os benefícios, eles são totais. A população hoje, ela já é fisicamente ativa, tá crescendo a cada dia mais, porque tá chegando essa consciência, né? Que há uma necessidade. Mais ou menos por aí, é isso aí mesmo. E agora uma consciência um pouco forçada, né? Foi? Não entendi. Agora uma consciência forçada. É, é, na verdade, é aquilo que você falou, você falou muito bem, é o hábito. Olha, a gente vem com uma certa idade, com um hábito, né? Desregrado, de um jeito, e você não muda de ir pra noite. Às vezes até eu falo com meus alunos, começa com uma caminhada, pequena, tal. Faz o seguinte também, chama o colega, quem tem namorado, chama o namorado, chama o pai, chama a mãe, chama o vizinho. Por que isso? Porque muitas vezes, já tirei por vários que começaram e pararam. Ora, às vezes você, pra estar com a oportunidade, ser sozinho, tem que ter uma disciplina muito forte. Mas você tem um grupo aí, dois, três, aí hoje você tem, hoje eu tô com preguiça, eu não vou não, opa, o colega já é, você vai sim, eu vou lhe buscar em casa. E leva. Então, esse incentivo de um ou outro, esse que o Guarulho falou, vamos fazer desafio. Isso é, pra quem tem dificuldade em manter esse hábito, é um grupinho aí, dois ou três, e aqui, vai ter um do grupo que é mais, gosta mais daquilo, e vai dizer, não, você vai, eu vou lhe buscar, a não ser esse impedimento aí, que não seja preguiça, ou a discussão, eu não falo em preguiça, né? Mas assim, a discussão, eu já tô cansado, vamos descansar esse corpo, vamos botar pra correr. Beleza? Beleza. Até, nesse sentido, a Jamília fez outra pergunta, falou assim, ah, o que que poderia fazer pra, pra motivar os sedentários, Isso, isso, Jamília, ela gosta de atividade física, ou ela tem dificuldade de hábito? Ela, ela tem dificuldade de hábito, olha, olha, Jamília, um termo diferente pra designar preguiça. É. Ela tem dificuldade de hábito. É. Não, mas, mas não é só ela, não, é, eu vou fazer até um desafio pra, ela, tá aí, pra ela falar com você, não, você já é um atleta aí, até de, de academia. Ei, mas se eu te falar, não é só, não é só aluno, não, é, é muito parte do seu desafio, desafio os professores, Jamília, não só de educação física, você, quando voltar essas aulas, presenciais, professor, como é que tá a sua saúde? É, nós todos nós, eu tô bem, né, sabendo que ter saúde não é ausência de doença só. É, você só faz atividade física? Vai aparecer um outro, é isso que faz, mas realmente faz alguns, né, mas a maioria, não faz nenhum tipo de atividade física, né, quando você começa a perguntar, fica cuidando mais dos estudos, daquilo, outro, e tem uma desculpa, que ela morreu no século passado, que é a falta de tempo, todo mundo tem essa desculpa, rapaz, eu tô sem tempo, olha, eu tô nisso, tudo naquilo, não é possível que você não consiga arrumar 30 minutos do seu dia, eu digo que a gente tem tempo pra tudo, pra quem namora, namorar, família, saia um pouco, curte a rede social, papapá, mas se você equilibra esse tempo aí, vai ter, de repente, 30 minutos ali, pouquinho, 15 minutos, né, então, essa desculpa do século passado, e até hoje, não tive tempo. E vou falar uma coisa pra você, só uma coisinha, Edivan, o teu celular, ele tá pegando só metade do teu rosto aqui, ajeita um pouquinho, ajeita um pouquinho, dá um jeitinho aí nele, é, é muito, é muito interessante. Ajeita um pouquinho na tela do computador, ele. Isso, né, como não vai ter espeto, né, pronta aí, pronta aí, tá, vai um por dois agora, eu vou te falar que a primeira coisa que a pandemia matou, que essa quarentena matou, foi essa desculpa da falta de tempo, que a maioria tá em casa agora, a maioria tem tempo, agora tem que buscar, tem que fazer. Tem que fazer. Aproveitando essa deixa sua, é, e eu fiquei me perguntando, mas a gente teve que mudar o planejamento, tudo, direcionar as coisas, eu fiquei pensando, e agora? Aluno já não fazia, outros que faziam, vão ter que parar um pouco e tal, e aí, uma das tarefas que eu passei pro aluno, era interessante, ele, fazer uma atividade física em casa, e essa atividade física, nós não estabelecemos que atividade, porque vai caber a cada um, e aí aconteceu muita coisa boa, porque tem aluno que, que fala que tinha dificuldade de fazer atividade física, e ela me faz um, liga a televisão, ou um equipamento, e fala uma dança maravilhosa, uma expressão corporal fantástica, né, então assim, tem muitas maneiras de você fazer atividade física, não é, mais aquela de caminhar, de correr, mas assim, que tem várias, a cultura corporal do movimento é isso, é, ah, eu sei dançar, eu sei alongar, eu sei fazer dança, isso, perfeito, tranquilo, é, e também houve uma coisa interessante, que eu contava pra vocês, que eu pedi pra filmar um vídeo pequeno, que fizesse atividade de um a três minutos, dado que nem todo mundo tá apto a fazer atividade, mas, acho que um minutinho ali não era muito, de um a três, eu não sei, que achou pouco que ia fazer, mas não, faz só isso, aí tivemos duas dificuldades, uma que era gravar o vídeo, que eu também não, sou muito bom pra gravar, não sou um joalense aí, que já tá com as lives da vida, teve um que só, não saiu nem o rosto, só o que fazia, mas como é que eu sei que é você? Aí depois ele apareceu, mas teve um interessante, principalmente o pessoal da informática, né, e, teve um que pegou um teclado de música, e tocou, e foi uma coisa bacana, e teve um professor, você, criatividade na área de educação física, foi um tema que eu abordei, e ele pegou e mostrou, ele explicando, você vai ver um teclado com os dedos em cima, eu pensei que era um teclado de música, quando eu abri, era um teclado de computador, e aí ele, ele ficou, sei que o senhor não vai gostar muito, mas, é o que eu tenho, eu estou sem criatividade, mas aí foi interessante que ele pegou, como eu não sou de informática, mas alguém que tiver alguém de informática aí, pode ver, ele construiu uma calculadora, né, e essa calculadora, ele digitava bem rápido, pá, 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 e, se ela errar, hum, uma tecla dessa, vai ter, e voltava, o sistema volta para tudo novo, acho que isso é lógico de programação, se eu não me engano, ele falou, e aí ele fez, fez aquilo, apesar de ser uma atividade, muito passiva, trabalhou só, quando essa motora fina, né, e é um caso que a gente trabalha muito com a informática, eu falei, olha, sua atividade é, é, muito, né, de pouca, pouca, pouquíssima intensidade, mas, eu achei interessante, você fez o que podia nesse momento, mas, eu expliquei bem que ele podia, tá fazendo uma ginástica compensatória, né, que quem usa muito a informática ali, se ele não deu a pausa, se ele fizer movimentos contrários, compensatório, pode vir a Léa, a Dota, pode vir o problema de saúde, né, mas, pedi, para essa tarefa, tá bom, mas você, procura, nem que saia computador correndo na cabeça, faça alguma outra atividade, mas, enfim, foi interessante, assim, que nós não, o aluno, ele tem a liberdade de fazer atividade, né, é lógico que tem os direcionamentos, às vezes, da gente, que a gente tem que cumprir aquelas emendas, mas, nesse caso, fica à vontade, o que não podia dizer, é, que não ia fazer, e, e essa tarefa, ela em dois momentos, olha que interessante, eu, ele fazia a parte escrita, o passo a passo do que ia fazer, aí, nessa, foi 30 pontos, fazia 15, e depois ela fazia, a parte prática, e teve aluno que não veio em uma das duas, e eu perguntei lá, numa autoavaliação, qual foi a dificuldade, ela falou, foi o vídeo, ela era constrangida de fazer o vídeo, falei, mas é a parte teórica, que não prestou de vídeo, nem nada, então, se for uma desculpa, fugiu do processo, mas, enfim, pode continuar aí, tem alguma pergunta, ou não? Rapaz, assim, o Juliano, você conhece o Juliano? Eu conheço o Juliano do interior. Ele agora é chefe, ele agora é chefe nosso. É chefe, né? É, ele tinha colocado a questão da mudança de hábito dos alunos, mas a gente foi interessante, porque você foi contemplado, então eu fui acompanhando. E aí, tem um aluno que colocou a questão do, se tem um ritmo certo para começar, porque, às vezes, ela sente um pouco de falta de ar, e tudo mais, né? Aí, aí, para completar isso aí, tem também no Facebook, que a Mila perguntou aqui, a questão do, a questão do, que ela foi se exercitar e ficou dolorida, e a questão de ser uma exercício, alguma coisa que ela possa fazer, alguma coisa que ela possa fazer, para não ficar tão dolorida, para não ficar tão dolorida, então, são perguntas, são complementos. Vamos para a primeira. O ritmo, eu diria que o ritmo é o seu. Como assim, professor? Existe a individualidade biológica, cada ser é diferente um do outro. Então, você tem que manter o ritmo bem leve, aquele ritmo que você está bem satisfeito, então, olha, poxa, esse ritmo aqui, mesmo que eu, quase estou andando, mas, como se fosse quase uma marcha atlética, quase você não corre, aquele ritmo ali, poxa, esse ritmo aqui, eu vou até, de Paraná e não canso. Esse é o seu ritmo no momento. Futuramente, você vai aumentando aos poucos, né? Aos poucos. Se você fez um ritmo muito forte, ficou, a pitidão física sua, você não está apto para esse ritmo, né? Se você está começando do zero, então, vai bem devagar. O exercício, antigamente, o cara falava, não sei se o Juarez lembra, que aquele que doía, que fazia bem, aquele que doía, que faz mal, porque o organismo responde. Por que nós sentimos sede? É um desequilíbrio, o organismo está falando, tem sede. Dores, como falou a menina, né? Se ela está sentindo dores, é porque ela forçou, além do que ela devia. Cai nessa mesma pergunta, né? Sentiu dores. Quando você sai de um estágio, que você está, Juarez, já entendo mais do que eu, que é um da academia e da ciência, você sai do estágio de repouso que sai, né? E passa a fazer qualquer atividade, por mais leve que seja, o corpo vai responder com dores. E isso lá na frente, eu acho que não pode ser, para não romper aí a musculatura e ser mais forte, essas dores vão ser normal. Com o tempo, você vai se acostumar, essa dor vai passar. Mas é sempre o ritmo leve. Você tinha um ritmo, né? Vou dar só um exemplo, se você for pegar, tem gente que for pegar um ângulo aí, correr 10 metros, ou 20 metros no máximo, coisa pequena assim, ela vai chegar lá ofegando. Porque o ritmo dela não estava para aquilo. Quando ela começa a exercitar, começa a ir avançando aos poucos, ela vai chegar no ritmo aí. É uma coisa interessante, Juarez, também você lembra, na época da fase militar da educação física, era interessante, nós chegamos, olha bem para os alunos, que coisa interessante. Nós chegamos a ter nota pelo desempenho físico, olha que loucura. o que é isso, professor? Quem fizer 100 abdominal, é 10. Fizer 50, 50. Quem fizer 10, é 10. Ora, desconsidera a individualidade de cada um. Porque nós vamos ser treináveis também. se o meu colega faz 100, na atividade da educação, na aula hoje atual, é um fazer 50 abdominal mais, o aluno faz 50 vinhos. A outra só fez 10. Eu falo, esses teus 10, pode chegar aos 50. Ou pode chegar aos 100 e passar dele. Ele está nesse nível, porque ele, consequentemente, tem um apto melhor. Nesse momento, isso é momentâneo. Mas você lembra dessa fase, era nota por desempenho. Isso aí, desconsidera totalmente a cultura corporal do movimento, o ser humano. Mais ou menos, por aí, respondi? Tranquilo, muito bom. Deixa eu te falar, é só fazer um complemento na sua informação para a Mila. Mila, geralmente, quando a gente faz uma atividade que a gente fica, também para a Andreina, quando a gente faz uma atividade que a gente fica dolorido, é porque a gente excedeu um pouquinho aquilo que a gente estava acostumado. O exercício é um estímulo a mais. Se você está dolorida hoje, que você fez o exercício anteontem ou ontem, você deixa passar um dia de descanso e você repete. Nós temos um fator de proteção no corpo, que é o fator da repetição do exercício. Você vai repetir o exercício e as suas dores vão passar. Então, é interessante que você utilize dessa estratégia também. O ideal é que, no momento, nesse momento de quarentena, nós não façamos exercícios que excedam a nossa capacidade, mas que vão complementando devagar. Nesse desafio dos sete dias de exercício que eu estou fazendo, hoje eu passei o exercício de agachamento e isometria no paredão. E aí eu coloquei justamente a questão. Doelho novo de 90 graus, você vai ficar ali paradão, assim, agachado na isometria. É para quem tem condicionamento para isso. Quem não tem, fica um pouquinho mais alto. Quem tem mais condicionamento, fica 30 segundos. Quem não tem, fica 20. Então, a questão é de você ir se adaptando. Igual a Andrina perguntou, faz mal correr ou caminhar com o tendão rompido? Eu não sei qual o tendão, mas qual o tendão? Se você, nos seus membros inferiores, está com alguma lesão, você não deve se esforçar desse nível, né? Recuperar. O único exercício que ela vai fazer é fisioterapia. Gelo. Gelo. Depois fisioterapia para recuperar. Isso. É para fisioterapia primeiro. Fisioterapia primeiro. É, justamente. Então, eu acho que, Varejo, esse canal que você está fazendo é importante porque muitas dúvidas são tiradas e a população, não só alunos, tem alunos que também não perguntam nada na aula, é o estilo deles, né? E essas várias coisas têm muita informação sobre saúde. Tem muita gente que não vai porque tem informação ou desencontrada ou não tem incentivo. Então, assim, só para os alunos saberem também que não é só vocês, não. E quando o Juarez falou também aqui na questão da pandemia, eu não sei vocês, mas eu engordei um monte aí que está ansioso, está comendo mais. Está em casa, né? Está em casa. Qualquer coisa vai na geladeira. É, vai assaltar a geladeira e tal. Então, assim, é um momento muito complicado. Mas, assim, Juarez, como a gente está falando que tem alunos que não praticam atividade física, não faz, nós também temos muitos servidores, e é um caso que nós vamos depois com aquela comissão nossa, só descitar que aquela comissão funciona de verdade ou com jogos de servidores ou alguma coisa assim, porque a gente atentou aqui no campus várias vezes, o Fabrício tem um projeto, apareceu muito pouco, teve tempo com os alunos entrar. Nós fizemos, oferecemos vôlei para os servidores, né? O vôlei, aparentemente, não tem aquele esforço, aquela correria toda como tem, mas, não que não tenha muito esforço, mas, mais simples do que um basquete, um handball, e apareceu pouca gente, depois acabou, e o futsal também é a mesma coisa. Então, os alunos, tem muito professor que está também nesse sentido, então, assim, vai chegar uma hora que ele vai se afastar do trabalho, né? Porque ele se dedicou muito a coisa, aos estudos, a outras coisas, menos a saúde dele, né? Tem uma frase que eu sempre digo para os outros, olha, duas coisas, vocês têm que gostar primeiro de vocês, para depois gostar dos outros, né? Primeiro achar vocês bonitos, para depois gostar dos outros. Cuide de vocês, vocês cuidem de vocês, se você não cuidar de vocês, você não vai cuidar de ninguém, não vai achar, vai ficar um, entendeu? Então, não é ser egoísta, nesse ponto, nesse aspecto, é o eu individual, e eu primeiro vou me organizar, e depois vou para o eu social, e vou levar para os demais. meu amigo, isso é só opinião, tá? Nós temos 30 segundos ainda, que o Instagram já vai derrubar. Passou que eu nem vi, olha, que beleza. Na verdade, eu ia fazer o passo a passo, mas eu acho que já foi incluído quase tudo. Mas uma coisa importante também, é aquela questão do ideal de beleza, né? Veio que interessante, lá no século XVII, XVIII, até perto de XIX, só para o pessoal saber que o corpo ideal, o pessoal bonita, era pessoas bem fortes, bem gordas, que era sinônimo de riqueza. Pronto, caiu do... Caiu do Instagram, ele derrubou antes. Tá, beleza. Mas só finalizando, então era... Pode continuar que nós estamos no Facebook. Não, era o ideal de beleza, era quem era rico, quem tinha muita coisa, os homens, os poderosos, só queria mulher gorda, avantajada, que era sinônimo de riqueza. Tá? E hoje, e de um tempo para cá, voltou o inverso. Pessoas magras e mais, quase, eu diria que está quase passando o ponto. Pode continuar falando. É, então assim, eu digo meus alunos, você sabe qual é o ideal de beleza? O ideal de beleza? O ideal de beleza é a sua beleza. Cada um tem uma beleza. Né? Não vamos por esse estereótipo. E agora, com o advento da diversidade, foi muito importante isso, ele quebrou muito esse ideal de beleza. Porque cada um se veste do jeito que se acha bem. Né? Eu também nunca gostei de moda. É lógico que a gente está vestindo uma camisa um, a outra que é outra. Às vezes é o mesmo valor de uma camisa normal, mas você quer aquela porque a mídia bate em cima, que é a melhor, que não sei o quê, um tênis Nike. Mas o ideal de beleza é o ideal seu. Como é que você se sente bem? Como é que você se sente bonito? A roupa que você deve vestir, é lógico que, é a roupa que você acha ideal. É lógico que tem local que você não vai entrar com a sunga. Né? Depende, para o objetivo você vai sair. Mas é mais assim, se alguém está te achando feio, você também está achando ele feio e a sociedade também é assim que funciona. Né? É, então, o parâmetro da sociedade são parâmetros criados que eles, vocês têm que ter esse momento que isso não serve para nada. Né? É como tinha o estereótipo antigamente, eu também lembro de educação física, e o professor de educação física tinha que ser magro, corpo bem robusto aí, de academia, bem bacana, e quando ele era um gordo, mas é um gordo de educação física. Eu falo, gente, eu não sou modelo, eu não sou modelo, a gente estuda para passar o que é melhor para as pessoas, e o professor dos melhores que a gente tinha de atletismo era um gordo, o pilão de Campina Grande, o bicho era um fera. Porque não é assim, então quer dizer que o gordo não vai servir para ser um professor de educação física, vai ser para ser um médico, né? O médico fuma, não é para fumar, mas eu garanto que ele, que o médico fala, você tem que fumar, não é? Ele fala, não fuma, eu fumo porque é um desejo meu e eu vou morrer lá na frente. Mas se o ideal de beleza é importante que o aluno saiba que todos eles são, se fosse fazer essa brincadeira, é bonito e feio ao mesmo tempo, porque é questão de gosto, questão de roupas, questão de se vestir adequadamente, se vestir fazendo coisas que não estavam adequadas ali para a produção. Faltou alguma coisa mais ou menos que a gente planejou? Juarez, os alunos têm alguma pergunta? Não, é isso mesmo, está tranquilo. E eu falo para ti que é a primeira live, eu vou te falar, fiz uma live com meus alunos e digo, rapaz, isso é negócio para quem é bonito, igual o Juarez. Para quem está, rapaz, a internet cai, e aí você vai para um lado, vai para o outro, mas assim, eu parabenizo, o projeto é fantástico e eu ouvi você falar, ver que seria bom ser estendido, eu acho que talvez, Juarez, você oferecesse aí para o Instituto todo, como se fosse uma política do Instituto, que é um projeto do Campos Calama, vocês e os professores, mas isso, talvez, levasse aí para o, lá para, como agora nós temos um professor de educação física lá na reitoria, poderia estar fazendo mais também conjunta, sei lá, porque eu sei que é o projeto do Campos, ele pode ser ampliado, né? Pode, na realidade, essa semana, semana passada nós protocolamos esse mesmo projeto para ser estendido aos servidores. Isso, fantástico. Dentro dos mesmos moldes, assim, só que um pouquinho alterados os moldes, ele só vai, o nome continua sendo e formando, só que servidores, outro, esse agora que nós estamos falando aqui é o e formando sobre educação física, porque o, a ideia é, um, levar informação para o servidor, dois, um pequeno tempo de prática, então nós vamos, nós queremos fazer dentro de um modelo onde você tem, é, menos, um tempo de informação e depois, logo dentro da própria live, eles fazem a prática também. Então, beleza, tranquilo. Vai ser, o modelo foi esse, a gente mandou o projeto já para a extensão, agora estamos aguardando. as considerações. E lembrando o seguinte, que a nossa, a nossa linha de ensino, ela é integradora, né, e tem que integrar, está faltando muito essa integração, entre disciplinas, entre professores, né, a gente está ainda naquele, na educação ainda, hierarquizada, né, então cada um faz aquilo com o aluno, o aluno vem ali em biologia e parece que não tem nada a ver com a educação física que tem, filosofia, sociologia, tudo tem a ver, o ensino tem que se integrar, até para facilitar essa ruma de atividade que os alunos estão recebendo, que, que eu vou te falar, a gente já vem, para os alunos saberem que nós, a educação física, já vem falando, lá nas reuniões nossas, eu acho que vocês falem também, do excesso de carga, né, de atividades, e isso sobrecarrega os alunos, né, nós sabemos que o aluno do IFE é diferenciado, né, que ele sai muito bom, mas, mas a gente também tem que dar uma, diminuindo essa carga, né, porque isso afeta também a, a saúde, nem que seja um aborrecimento, mas tem alunos que, tem alunos que reagem de várias formas, mas, é, o sofrimento deles são, são, são enormes, então, agora nessa época, agora também, eu procurei fazer atividade muito simples, porque, se você coloca aí, não, é lógico, você pode colocar várias coisas, fazer vídeo, fazer, colocar artigo, um artigo, eu acho, nesse momento, é meio grande ali, para o aluno estar, está vendo, de repente, uma, uma contribuição, resumida dessa, como a gente está fazendo, é bem interessante, para dar essa ajuda, para ele, muito grande. Eu coloquei um artigo, semana retrasada, mas eu coloquei para eles assim, ler do ponto 1, até o ponto 3, no próximo, na próxima aula, eu coloquei, continuidade, o mesmo artigo, ler do ponto 4, até o final. Não, é perfeito, é perfeito, é perfeito, porque, porque você distribuiu essa, essa carga, isso aí é perfeito. Sim, tá, mas, bicho, muito bom, aqui, a vantagem, no Facebook, a gente pode estourar um pouquinho mais, porque o Instagram já derrubou, eu já até mandei para lá, depois eu tenho que editar o texto, né? Mas, ó, cara, foi show de bola, muito bom mesmo. Tranquilo. agradeço a você, né? Espero que esteja à disposição para a próxima vez. Para você ficar ansioso, eu falei, cara, não vou nem dormir, mas é um bate-papo legal, é um bate-papo legal, tranquilo. E, e o importante é, essas interações, ela, ela também é muito importante, porque, ela, eu falo para os alunos o seguinte, em uma sala de aula com 40 alunos, sou eu, para, passar alguma coisa, eles aprendem um pouquinho comigo, e eu, eu levo vantagem, porque eu tenho 40 alunos me dando conhecimento, me dando informação, nesse sentido, eu levo vantagem lá para vocês, porque eu estou aprendendo, cada um de vocês, 40 pessoas me dando informações, e só eu dou a ninguém para eles. Verdade, verdade. Foi tranquilo, Bruno, obrigado. Pode ir. A live, o vídeo, esse, do Facebook, eu vou baixar ele, aí eu boto ele no YouTube, lá no meu canal. O recado que eu quero dar para o pessoal, é o seguinte, eu estava vendo as estatísticas, tem muita gente assistindo, os vídeos, mas eles não se inscrevem no canal, então, quando você se inscreve, tem a vantagem, do próximo vídeo que sair, ou da próxima, seja do que for, que tipo de informação que eu estou colocando lá, ele já te avisa, então, fica muito mais fácil, você não precisa procurar o vídeo, o próprio YouTube já te avisa. Como você virou o YouTube, eu estou inscrito lá ou não? Eu vi você com... É um professor que eu não lembro onde é, né? Eu não sei, cara. Eu quase passei no Facebook, eu não lembro. Depois passa aí o canal. Não, acho que foi no Facebook. No Facebook, então passa lá o canal, vamos escrever. E também vou divulgar, como eu não sou em YouTube, né? Não, e você aproveita, essa é uma ferramenta, porque que eu coloco, a série se chama aí, formando, e qualquer um de nós aqui do Estado, a gente pode pegar ele, pegar um trecho dele, passar para os alunos, assiste dos minutos 5, até o minuto 15, até o minuto 20. A ideia é essa, a gente ter um aporte de informação para chegar e disponibilizar também. Beleza, tranquilo. Falou? Beleza, tranquilo. Um abraço. Outro? Até mais. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.